A Federação Paraibana de Futebol, enfim, convocou os clubes integrantes da primeira divisão do Campeonato Paraibano. O arbitral será realizado na próxima terça-feira e vai definir os detalhes do campeonato, além do formato e do calendário da competição. O detalhe do encontro será a presença do diretor de competições da CBF, Manuel Flores. O diretor deverá mediar e acompanhar as decisões.